Por que o senhor acha que o presidente Tancredo Neves escondeu os sintomas da doença, que já estava em estágio avançado? Porque aí não é opinião minha. Eu sei que ele estava convencido que se ele fosse operado antes, não teria havido a transmissão de poder. Eu lhe digo isso porque eu, por indicação do Tancredo, eu fui nomeado subchefe da Casa Civil da Presidência da República. Você sabe que esse é um episódio curioso, não é? Nós tivemos um diário oficial que foi publicado com data de 15 de março, mas que foi ao pré-lo no dia 14 de março, na noite em que ele foi operado. E esse diário trouxe a nomeação de todos os ministros, inclusive a minha nomeação como subchefe da Casa Civil. E eu fiquei com o presidente Sarney, vi a aflição dele, a dificuldade daquelas primeiras horas. E dias depois, eu ouvi, acho que do Carlos Castelo Branco, que era muito amigo meu, essa versão de que o Tancredo não tinha querido se operar porque achava que não ia haver a transmissão. E eu não acreditei e fui falar com o José Hugo Castelo Branco, que era o chefe da Casa Civil, também já faleceu. Quase todos já faleceram. O problema aqui é que eu não posso trazer o testemunho desses homens. Então, eu fui falar com ele e disse, olha, José Hugo, você imagina que absurdo que eu ouvi do Castelinho. Ele me disse que o Tancredo estava convencido que não ia tomar posse. imagina uma coisa dessas. Ele me disse, não, não só ele estava convencido, como eu também estou convencido. E nós todos que o cercavamos, sabíamos que se ele fosse operado antes, não ia ter a vida a posse. Mas o que levava a ter essa convicção tão segura de que não havia a posse? Olha, eu acho, aí é a opinião minha, o resto eu sabia porque ouvidos é ouro, mas eu acho que eram duas coisas. Primeiro, porque eles sabiam que os militares estavam profundamente divididos. Aquilo que o general Geisel chamava os elementos sinceros, porém radicais. O general Newton Cruz, por exemplo, se lembra em Brasília, saiu com o Rebenck, batendo nos carros. Mandava parar de buzinar. Eles, havia muita gente que não queria. O Figueiredo teve que fazer muita força. Você sabe que no final o que foi decisivo foi o general Leônidas, foi ele quem manteve mesmo naquela noite dramática, foi o apoio do general Leônidas, que era o novo ministro, que garantiu a coisa. Agora, a segunda razão era porque ele estava convencido que, embora o Figueiredo quisesse a transmissão, o Figueiredo tinha muita resistência ao Sarney, porque o Sarney tinha sido um membro da Arena e tinha depois passado a apoiar a candidatura do Tancredo. Vocês se lembram que o Figueiredo não quis passar a faixa. Então, ele achava que o fato da transmissão não ser a ele iria criar uma oportunidade muito grande a esses elementos que não queriam ver a transição. O que...